Bom, me perguntaram como que eu faço mudas de batata yacon. Aqui em casa eu devo ter uns 30 pés esparramados no quintal de batata yacon. A batata comum, a batata doce, a batata inglesa, a gente sabe que se a gente deixar elas no lugar fresco, deixar na água, elas vão brotar, vão emitir brotos. A batata yacon não, não adianta fazer isso, você vai estragar a sua batata. Então como que é feita a muda? Na parte de baixo da batata, onde vai se formar a batata, tem uns brotinhos chamados rizomas, geralmente eles são roxos. Seriam os brotos que dariam uma nova batata. Quando eles são bem novinhos, se você plantar, eles brotam e viram uma nova muda. Esse pé aqui eu não vou arrancar porque ele ainda não está bom, mais para frente eu posto outro vídeo arrancando e mostrando o rizoma. Qual a outra forma? Quando você arranca o pé de batata yacon, o caule da batata, que é esse aqui, ele pode ser cortado, deixando uma gema em cada corte e plantar. Igual planta-se mandioca, porque aí ele brota também. Esse caule aqui no decorrer do desenvolvimento da planta, ele solta vários brotos, como esse aqui. Então esse broto você pode aguardar ele ficar com uns 15 centímetros, aí você arranca ele, tira ele e planta num saquinho. Igual esse aqui, já está bom, esse aqui já pode. Planta num saquinho aqui de fazer muda, que... Vou tirar esse aqui e mostrar, ó. Ó. Planta num saquinho de fazer muda. Isso aqui vai virar uma nova muda. Com 30 dias em raiz, você já pode passar para o local definitivo. Eu vou até fazer aqui para vocês estarem vendo, ó. Aqui tem um saquinho da muda, tá? Faz um furo nele. Coloca. Pronto. Deixa aqui uns 30 dias e ele vai enraizar, ó. Tem essa aqui, já está bem grandona, já passou da hora de ir para o local definitivo. Está bem enraizado, ó. Vocês podem ver, tá? Esse aqui também, ó. É uma forma de fazer a muda da batata e a com. Então, pode ser feita pelo rizoma, né? Pelo caule. Ó, ela ser arrancada, você pode plantar, tá? E pelo broto que ela emite, pelos brotos que ela emite no decorrer do seu desenvolvimento. E a outra forma é pela semente. Você pode ver que esse pé aqui, ó. Está cheio de flor. Tá? De acon, ó. Essas flores viram semente, igual um girassol, só que bem menorzinha. E na hora que as sementes estiverem prontas, formadas, pode semear que elas germinam também. Porém, o plantio, por semente, ele demora mais, né? Pelo caule, pelo broto, adianta aí uns dois meses a produção. A batata e a com, ela demora, pra ficar do plantio até a coleta, são dez meses. Essas aqui que eu tenho, eu tenho de todas as idades, né? Mas essa aqui, ó. Daqui dois meses, ela já está no ponto de arrancar. Ela já tem batata. Porém, as batatas não são doces ainda, né? Quanto mais tempo você deixar no pé, mais doce, mais doce ela fica. Na hora que eu for arrancar isso daqui, eu faço um novo vídeo postando pra vocês. Tchau.